Vocês sabem que tivemos recentemente a Copa América e a Eurocopa, e junto com elas tivemos os campeões Argentina e Itália, e também as seleções de cada torneio. Na Copa América tivemos Martínez, Marquinhos, Romero, Isla, Stupian, Casemiro, Depou, Yotun, Neymar, Messi e Dias. Na Eurocopa tivemos Donnarumma, Walker, Bonucci, Maguire, Spinozola, Woldberg, Jorginho, Pedri, Sterling, Lukaku e Chiesa. E como vocês sabem, o papai aqui da DECO adora fazer experimento, e vamos fazer Copa América, que será representado pelo Palmeiras, atual campeão da Libertadores, contra a Eurocopa, representado pelo Chelsea, atual campeão da Eurocopa. E aí, quem será que vai vencer? Veremos nesse experimento entre CPU contra CPU, deixa eu botar aqui no nível crack, que é onde a máquina joga melhor, né? Cria mais chances, enfim, vocês estão ligados já aí, a galera que acompanha mais meus experimentos, fechou? Tá aí os dois times entrando em campo, peço desculpas pelas numerações bugadas, não deu tempo de ajeitar, mas o que importa é que as seleções estão aí. Palmeiras é a Copa América, Chelsea é a Eurocopa, é CPU contra CPU, eu não mexo em nada, tô aqui apenas pra narrar e ver quem vai ganhar. E aí eu pergunto pra vocês, quem ganha o experimento de hoje? E além desse experimento, se houvesse esse confronto na vida real, quem ganharia? A Eurocopa ou a Copa América? Lembrando que essas seleções, elas foram eleitas pela Comebol e pela UEFA, eu não tive nada em relação a essas escolhas, foi a UEFA e a Comebol que fizeram. A gente churra na pelota, lembrando que as duas seleções estão na 4-3-3, com dois meias de ligação, um volante, três atacantes, quatro defensores e um atacante. Messi agita pra Depou, os dois ganharam a Copa América pela Argentina, Messi, bolão pra Neymar, é ele contra o Bonucci, bateu pra fora! Primeira grande chance do jogo, bela tabelinha entre Messi e Depou e belo passo do Messi pro Neymar, que ajeita, tira do Bonucci e bate quase e faz o primeiro. Lembrando que essa face aí do Neymar é uma face zoeira do Pet Marfute, se você quiser comprar o melhor pet que tem pra PES 2021, o contato vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Já entra em contato porque é sensacional o PES, tem mais de 700 estádios, mais de 9 mil faces, todos os times licenciados e atualizadíssimos. Boa, Emiliano Martínez, goleiro argentino. Tenta sair jogando lá pelo Luiz Dias, domina com o peito, é desarmado pelo Dinamarquês, que já joga no Chiesa. Chiesa vai cruzar! Lembrando que a Eurocopa tem um Lucacão, um centroavante de respeito lá. Já a seleção da Copa América não convocou ninguém aí de centroavante, aquele centroavante robusto pra fazer o gol. Olha o Lukaku, tira, Marquinhos. Sobre o Spinazzola, jogou muito a Saeiro, o Chiesa bateu! Gol dele! Um dos destaques da Itália, domina dentro da grande área e faz o gol! É 1x0 pra Europa, na primeira grande chance da Europa, eles abrem o placar com o Chiesa, que jogou demais, principalmente nos mata-mata. E na final ali apresentou quando a Itália tava muito mal no jogo, né? Golaço! Eutum domina, belo domínio, ele peruano, jogou muito. Já joga ali no Luiz Dias pela esquerda, Luiz Dias pra Eutum. Será que pinta o gol agora da Copa América? Estupiã passou voado, tocou no Neymar, ele bate bem de fora da área! E a Donnarumma! Difícil fazer o gol nesse italiano, hein? Olha aí, a Copa América com 72% de posse de bola, tá dominando o jogo, Christian Romero, zagueiro. Vai pintar aquele cruzamento, tocou no Maurício Isla, bolou pra Messi. O que o Messi fez ali, meu Deus? O que o Messi fez ali? Eu não entendi absolutamente nada. Maurício Isla pra Neymar, mas uma finalização dele! E agora foi! Agora a bola entrou! Ele, J, R, vulgo Neymar Jr. É gol dele! É um a um, tudo igual. Que belo lançamento pra Stanley, vai dominar, ajeitou pra Lukaku que não conseguiu dominar a bola. Que que é isso, Lukaku? Seria uma grande chance, ainda mais se ele ajeitasse pro pé esquerdo, cara. Ele ia soltar aquela bomba que ia dificultar muito pro Martínez, hein? Vem chegando a Copa América com o Messi pela direita, o craque da Copa América. Pode jogar ali pra Depor, seu companheiro de seleção. Depor contra Maguire, ele ganha! Vai devolvendo o Messi, Messi atrás, ele prefere o cruzamento. Sobrou pra Messi, vai bater com o pé esquerdo, olha o gol! Donnarumma! Termina o primeiro tempo, tudo igual. Um a um, senhores. Copa América foi melhor no primeiro tempo, vamos ver no segundo, hein? Walker tenta o bolão, olha pra Lukaku, Marquinhos! Que marcação faz Marquinhos nesse jogo, hein? Bela marcação, Rodrigo depor pra Messi. Vem chegando a Copa América, falta no Messi, o juiz não deu nada. Tanto passa no Casemiro, deu merda, olha o Lukaku. Vai sair cara a cara, Lukaku contra Martínez. Cavou Martínez! Bela defesa do argentino. Pedro Gonzalez, Lukaku, bolão pra Sturley, um dos melhores jogadores da Euro. Tocou no Chiesa em cima pra Lukaku, vai matar o jogo? Não, matou. E a chance pra Copa América, hein? Será que é um ataque rápido aí da Copa América? Yotun pra Stupinhan, Stupinhan pra Luiz Dias. Vem chegando a Copa América. É perigosa a seleção da Copa América. Stupinhan pra Yotun. Yotun foi pra cima. Pra Neymito, Neymito dominou, bateu! Maguire bloqueia. Messi, pela direita. Pode tentar aquele cruzamento pro Neymar? Pro Neymar? Isla! Marcado muito bem, a bola sobe pra Messi. Pode tentar mais um cruzamento aí. Olha o Dias! Tentou ajeitar pro Yotun, não entendeu muito bem a jogada? E vai sair pra lateral. Teremos penalidade. E aí, senhores? Quem vence nas penalidades? Olha aí, primeira cobrança dele. Luiz Dias contra Donnarum. E fez! 1x0 Copa América. Agora é Sturley contra Emiliano Martínez. Golaço de Sturley. Bateu no ângulo. Tudo igual. Cobrança muito bem batida. Agora o craque da Copa América, Lionel Messi. Lionel Messi contra Donnarumma. Vamos ver se o Lionel Messi consegue furar o Donnarumma. E fura! É 2x1 pra Copa América. Agora a Chiesa contra Emiliano Martínez. Será que o italiano vai conseguir furar o argentino Martínez? E pela defesa de Emiliano Martínez. Agora é a vez dele. Neymar! Diz lá com a Donnarumma! A Copa América fica muito próxima do título. Fica muito próxima da conquista. Do experimento do canal Dedeco. Agora é a vez dele. Romelu Lukaku. Se não fizer complica. Lukaku no meio tá lá. Bateu no meio com ódio, com muita força. E aí não tem como. 3x2. Faltam duas cobranças pra cada time. Yotun. Peruano pode abrir 4x2. Lá vai Yotun na bola. Donnarumma! Aí complicou. Porque a Europa pode empatar agora com o Pedri. Pedri na batida! Martínez! Martínez pega duas! E agora Depou pode finalizar e dar o experimento pra Copa América. Rodrigo Depou na cobrança! A Copa América vence o experimento e fala pra Europa! Temos as melhores seleções do mundo. Vocês concordam? Espero que vocês tenham curtido o experimento. Deixa o like, compartilha o vídeo. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Fui! Fui!